Tem uns vás aí que tá usando as calças tão apertadas que tá parecendo uma salsicha Tá tão apertado que divide o Oceano Índico do Pacífico Eu acho que tem coisas que é desnecessário, né, irmão? Vai vir pra igreja pregar toda apertadinha e quer mostrar o quê? Eu acho que tem coisas que é desnecessário Tipo assim, ó Eu acho que também é um cara magro que não vai colocar uma calça desse tamanho Porque fica feio Mas também tem gente gordinha que quer colocar uma calça desse tamanho Não, não é você não, seu também Tá entendendo? Não combina O magrinho não pode colocar uma calça largona Tem que ficar bonitinho Vai ficar igual o bonecão do posto Tem que ficar bonitinho, tá certo? Agora, também você não vai ficar todo escangalhado Ficar desconforme, bonitinho A mulher tem que ficar bonita Então, acho que tudo dentro de um padrão fica bonito Fica legal E outra coisa aqui pra gente finalizar Tem gente aqui Eu já vi uma irmã criticar a outra dizendo assim Irmã, outra coisa Eu preciso falar isso aqui pra gente finalizar Essa irmã ali é muito vaidosa Ela é vaidosa por quê? Porque ela usa um negocinho Ela usa um brinco É por isso que ela é vaidosa? Você sabe o que significa a palavra vaidade no grego? Tudo que é passageiro Então, olha pra cá Se eu chegar aqui na porta da igreja com a Ferrari 2021 É vaidade Sabe por quê? Porque a Ferrari passa Se eu chegar aqui na porta da igreja com o Fusca 66 É vaidade Porque o Fusca passa Se eu chegar aqui com o terno do Ricardo Almeida de 12 mil reais É vaidade Porque aquele terno se acaba Se eu chegar aqui com o terno de 100 reais Cair nos pedaços manchado É vaidade Porque aquele terno passa Jesus disse O terno passa O carro passa Mas o que eu falei As minhas palavras não há de passar Então, olha pra mim Olha pra cá Eu já vi uma irmã que criticava as outras Aleluia Essa irmã é vaidosa Só que quando passou 10 anos depois A irmã ficou com condição Sabe o que aconteceu? Do mesmo jeito que ela criticava Ela se vestiu Porque aquele subterfúgio da vaidade É porque ela não tinha de condição De se vestir igual Mas quando ela conseguiu condição Ela falou Porque o dinheiro te dá proporções Aí você olha assim Tu vê aquele sapato assim Fala Antigamente A minha condição era de comprar um sapato de 30 Eu tô dentro da minha condição Mas hoje eu posso comprar um de 100 Então quanto mais condição você tem Mais possibilidade você gera Então olha pra mim Não sinta inveja de ninguém Chegou o tempo dele Vai chegar o seu Eu vou sangrando Ó E aqui eu finalizo Nemias tá na boa vida Mas vai meter a mão na massa E na colher de pedreira Tem gente que vai falar assim Ô rapaz Tá se rebaixando Manda na cara dele É a missão É o it Eu sinto compaixão Aleluia Eu sinto compaixão de estar aqui Eu tô fazendo por necessidade Olha pra mim Olha pra cá Pega aqui pra ver se tudo dá glória Sabe quantos anos ficou derrubado? 90 anos Baixa aí Baixa aí 90 anos o mundo ficou derrubado Quem tava em Jerusalém fez? Quem nasceu em Jerusalém fez? Veio alguém de fora Que não nasceu lá Não conhecia a terra Mas ficou sabendo o estado dela E disse Eu vou lá e vou fazer Aprenda Para de fazer biquinho, tá? Porque se você que tá dentro não faz Deus vai trazer gente de fora Mas vai fazer a obra A obra de Deus não para Para